Ai, 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 chegou o momento de vocês conhecerem o novo dindo, o novo integrante desse trio maluco que faz o jantar hoje para 80 pessoas aqui no Bifeiro Aristocrata. Ainda bem que a gente tem a ajuda do chefe William e da Tis, que é a nossa sommelier de azeites. Samuel, tu sendo um dindo imposto pelo grupo, como é que tu tá te sentindo em vir aqui cortar a cebola e carregar a panela? Tu sabe que é uma responsabilidade enorme chegar hoje aqui na cozinha do Aristocrata e o William, o chefe aqui, dizer, olha, que bom que chegou alguém para me ajudar aqui do mesmo nível, eu tô me achando hoje, eu tô me achando. O cara recém chega e acha que é do mesmo nível do William, essa é boa, né, Simone? Nós estamos tudo cortada, lascada, fomos as únicas que cortamos cebola e ele se acha. Não, na verdade, assim, ó, ele veio para fazer figuração, né, porque quem trabalha aqui horas a fio somos nós duas. Mentira, é a Tis e o William, a gente ajuda, colabora em tudo que eles pedem, né, e a gente faz uma brincadeira bem legal nessa parceria do Sálvia, que é muito divertido. Na verdade, câmera, por favor, pega quem é que trabalha no lugar do Samuel discretamente aqui, ó, a Elisa. Ele traz a esposa numa beca de salto e meia calça e bota ela a cozinhar. Vocês vão ver essas imagens porque são reais. Meninos, muito obrigada da parceria, adoro estar aqui com vocês. É muito bom, é muito divertido. Ainda mais que o Samuel traz o vinho e eu trago pão e salame. E eu como. E tu como. Me convidaram para essa, então agora a gente vai saber da onde surgiu o Sálvia, já estamos em qual edição e isso aqui é um pré-lançamento de qual dos jantares, verão ou inverno? É interessante que a Ali não sabe porque que ela foi convidada. Ela ficou cortando cebola até agora, por isso, porque alguém tem que cortar cebola no jantar dos dindos do sábado. A gente vai para o Sálvia Verão, que é aquele grandão na Praça das Feiras, para a quinta edição. Este ano, 30 de novembro e 1º de dezembro, lá na Praça das Feiras, aquele para 18, 20 mil pessoas. Maravilhoso. O jantar dos dindos é a segunda edição aqui no Bife Aristocrata, é a segunda edição. Os dindos eram só mulheres. Aí, este ano, a gente colocou um dindo homem, que é o Samuca. O cara, só para trazer vinhos espumantes e ficar dizendo que faz churrasco, a gente ainda não viu, mas a gente vai conferir. É um cara que tem nove churrasqueiras em casa, a gente não viu ainda o motivo e porquê, mas ele está dando essa vibe agora, masculina. E tem a nossa Masterchef Big, que é a Maria Beatriz Dal Ponte, que é a Tiz, que é ela que faz. Quanta quantidade, ajeita o cardápio, ela que vai com a gente fazer as compras, ela que é tudo de bom, né? Hoje, nós temos a sorte de ter o chefe William aqui, nos dando um bom suporte, que daí a gente consegue se descontrair, brincar, beber e brindar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto